Rapaziada, a gente demorou um pouquinho pra falar sobre as mudanças de caminho no próximo patch, que vai vir aí no 12.23, na verdade porque eu tomei uma rasteira. Eu tinha quase certeza que essa semana a gente teria o patch 12.23, tanto o 12.23 em si, que teoricamente é o último patch do ano, grande, como também a gente teria o do TFT, eu me preparei até e falei, nossa é agora, vai vir o TFT 7 de novo, mas na realidade o 12.23 vai ter um delay aí de 3 semanas, esse último patch do ano vai sair semana que vem, dia 6, 7 de dezembro, e depois a gente vai ter no máximo um 12.23B pra entrada do próximo ano e da próxima temporada. Então a gente vai falar hoje apenas das mudanças nos campeões e itens, porque também tem mudanças na selva, esse vai ser o vídeo de amanhã, então a gente vai falar sobre o que se espera para os campeões, e no vídeo de amanhã a gente fala sobre selva. Então eu tenho aqui mais resumido, primeiro a Zeri já deu um vídeo todo, você tem esse vídeo que provavelmente vai aparecer no final desse vídeo aqui, então se você quiser saber sobre a Zeri, muito simples, muito fácil, é só você ver isso lá no último vídeo que a gente tem, vai aparecer no final no cardzinho, mas resumindo o rework da Zeri o que ele promete, ele promete, só trocar aqui o coisinha, o rework da Zeri promete ser um rework muito bem sucedido, em geral, promete ser um rework que vai trazer a Zeri bem de volta pro meta, e o resumo, muito obrigado aí ao Firemaster, inclusive está sendo gravado em live, e eu vou ter que mutar o barulho dos alertas, senão ele vai ficar, não, já está mutando, vou ter que mutar aqui o barulho dos alertas, ele vai ficar estourando, mas muito obrigado aí ao Firemaster pelos 20 subs durante o vídeo, o Firemaster é um grande mecenas, está eternizado aqui no vídeo, quem não sabe, todos esses vídeos, a grande maioria desses vídeos, são gravados na plataforma da roxinha lá, enquanto eu faço live, Bom, sobre Zeri, muito obrigado de coração, Firemaster, brigadão pelos subs e por todo o apoio, em relação a Zeri, que nem eu falei, é um campeão que sumiu, então se você pegar a taxa de vitória dela atualmente, você vê que a Zeri está com provavelmente a pior taxa de vitória dos ADs, eu vou até conferir aqui, mas 42% provavelmente é ela e o Aphelios junto ali, deve ser ela ou Aphelios e mais um, justamente, ela ou Aphelios e a Kalista, a Kalista, que loucura, então, é, sim, essas duas aí, são dois campeões dele, tanto a Aphelios quanto a Zeri, a taxa de vitória é muito baixa, mas a dela é a mais baixa de todas, a Zeri foi muito nefada e esse rework que ela vai tomar, vai ser um rework muito técnico, inclusive esse é um campeão muito técnico e eu falo disso no outro vídeo, mas resumindo, sim, ela vai ficar muito melhor, mas os casos extremos dela vão diminuir, só vai lá no vídeo que vocês vão entender, agora, para esses próximos 4 campeões que a gente vai ter aqui, na verdade 5, vamos fazer um adendo, Sion, Shogar, Maokai, Zack e Malphite, esses aí são, é, 4 Tancões e muita gente me fala, ah, Joko, é, não, você não está falando que o tanque está forte, é perto de tanque, sim, mas se a gente vai olhar a taxa de vitória deles individualmente aqui, a do Sion é 46, a do Shogar é 46, Malphite é 48, Maokai é 48 e o Zack, que a gente vai falar depois, 47%. Então, assim, todos esses campeões estão com uma taxa de vitória que a gente considera abaixo até do que é legal, é bom ter pelo menos uns 47%, que nem o Malphite, 48, e você está, tipo, num espectro mais fraco da coisa. Mas, mesmo assim, é, ainda é problemático. Então, por mais que os campeões, eles, tem boa sinergia com o Hatsill, que é um item que não tem taxa de vitória muito boa, que nem a gente mostrou no outro vídeo lá, são campeões que são fortes quando o jogo se estende, mas tem muitos campeões que jogam bem contra, a gente tem Avene, a gente tem Fiora, tem campeões que conseguem jogar, o próprio GP, conseguem jogar bem contra eles. Então, vamos caso a caso. Primeiro, o caso do Sion. Mana base, 330, 400, o que é uma excelente mudança. Sempre que você for avaliar o que significa um aumento de mana para o campeão, é muito simples. Você vai aqui, você tem que ir, isso é o jeito certo, na real, né? Você abre o low week dele e vê quanto de mana custa o Q dele. Aí você vai ver, olha, o Q, que é a habilidade mais importante dele, custa 45 de mana. Então, se você entregar 70 de mana para ele, é como se ele desse um, talvez dois Qs a mais. É um, essencialmente, mas talvez dois com regen. Tipo assim, ele vai dar um e o segundo vai vir mais rápido. Então, você deu praticamente um Q para ele. Você deu um Qzinho para ele. Ou você deu, talvez, um W, literalmente um W para ele. Ou você deu para ele um... deixa eu ver quanto que é isso aqui, de... Isso aqui só tem cooldown, não tem custo, né? Cadê o custo? Ah, tá aqui. Ou dois do gritinho nível 1. Então, você entra de mana, é um skill a mais. Mas, literalmente isso, ele tem condição de uma skill a mais. Crescimento de mana, de 42 para 52. Então, aí, com certeza, é um Q a mais, porque a cada nível ele vai ganhar mais 10 de mana. E o dano do Q dele foi de 30 a 110 para 40 a 120. Para quem nunca pensou nesse caso, o Sion, ele é um campeão que, com certeza, é dos campeões que mais se beneficia desse tipo de buff em skill. Porque, diferente de alguns outros tanks, ele tem muita ideia de causar dano. Ele causa dano no Q, no W, no E e no R. Ele é um campeão que causa dano nas 4 skills. Então, ele tem muita capacidade de limpar o wave. Outra coisa sobre esses tanks também, é que muita gente chamou a atenção o fato de você estar com esses tanks com o hard steel, né? O coração de aço. E está testando isso. Então, tem muita gente que não joga com os campeões, que está jogando com esses campeões. E isso com certeza a bastante vitória também. Se vocês pegarem aqui, é só ver a tendência de... Vou pegar dois só. Trends e ver o play. A taxa de vitória é baixa, mas a taxa de pique aumenta. Está vendo que os... Olha como é que... Nossa, isso aqui é muito bonito, né? O LoL tem como ser bonito, rapaziada. Você vê que, ao mesmo tempo que a taxa de vitória é baixa, a taxa de play aumenta muito. A taxa de ban também. Então, se a taxa de ban aumenta, quem é main não vai jogar, quem é main não vai poder pegar, porque outras pessoas vão jogar, pessoas que têm menos condição de jogar. Ah, outra coisa disso aqui também, que eu acho que é geral e interessante falar, é que isso leva, obviamente, ao meta de tanque em breve. Já estamos no meta de tanque, mas a gente vai ter um meta de tanque ainda mais prevalente em breve. Jogar, o restore de passiva de mana dele, passiva de mana dele, quando ele mata alguma coisa. 3.5, 7.5, 5 a 10. Isso aqui é muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Isso aqui ajuda muito o campeão. Calma que ele descobre uma hora. O que que eu descobro uma hora? Você está falando de chat, gente. Eu não consigo, só lembrando, quando eu gravar isso aqui, gente, eu não vou ver outras coisas. Eu estou gravando o vídeo. Depois a gente vai focar aqui no que a gente está colocando, ok? Então, para o jogar isso é bom, por quê? Porque é um campeão que, querendo ou não, ele é parecido com o Saiyan na questão de spamar skill, mas, ao mesmo tempo, ele tem essa questão do sustain a mais. O Saiyan tem muita capacidade de lidar com a onda de minions, ele é bom contra dive, mas o show tem isso de spamar mais skill e ter sustain. Então, essa passiva é muito boa para ele, especialmente no top. O W dele, que é o Grito, vai aumentar de 5 até, nossa, 25 de dano, o que é ótimo. E o Coral do R dele vai diminuir bastante no late game, que também é muito bom. Então, são mudanças muito boas no show. Eu vou ser sincero para vocês, tanto o show quanto o Saiyan são campeões que não estão fracos. A taxa de vitória realmente mostra que eles estão no espectro mais baixo, mas se você olha antes da mudança, antes do coração de aço, o Saiyan estava com 40% de taxa de vitória e o show estava com 40% de taxa de vitória. Ou seja, claramente, isso aqui são buffs que levam em consideração a questão estatística, são buffs grandes, mas que estão aqui porque realmente tem gente que está jogando que não é acostumada a jogar com os campeões. Então, não sabe que está forte, sabe que está legal. Então, lembrando que, obviamente, com o coração de aço, essa ult com condal mais baixo vai escalar mais, porque vai dar mais dano, né? O coração de aço, querendo ou não, o coração de aço vai aumentar a vida do show, e vai ficar um campeão bizarro. Quer dizer, hoje em dia, isso não é tão raro quanto era antigamente, não. Hoje em dia isso aqui não é tão raro, não. Hoje em dia tem bastante coisa, mas o show, para quem não sabia disso, ele tem scaling de HP na ult e no E. Então, o Q e o W não, mas o E dele. Quanto mais stack de... Na verdade, perdão, o scale do E dele é do quanto ele está de fist stack. Ele dá dano em porcentagem de vida e aumenta quanto mais stack da passiva, porque a passiva também dá HP, então você fica a sensação que o tamanho do E dele é relativo a isso. Mas é engraçado, porque... Não, eu acho que eu estou certo, sim, que o tamanho é relativo com o tamanho dele. Deixa eu ver aqui. Eu tenho quase certeza. É isso mesmo, é isso mesmo. Não estava certo, ele escala. É porque é o seguinte, gente, é o seguinte. Cada stack da passiva dele aumenta o dano em porcentagem, quando ele come as pessoas, aumenta o dano em porcentagem do E. Só que o seu tamanho, né, que é a vida dele, querendo ou não, o tamanho dele, nesse stack de fist, aumenta o range dele. Então, o que acontece? Ele não escala... Ele só escala com HP a ult, que é isso aqui, ó. Mais 10% da vida bônus. Que conta, inclusive, a vida bônus do coração de aço. Então, quanto mais vida bônus você tiver no coração de aço, que isso aqui é a vida que vem de runas, itens e tudo, você vai causar mais dano real na ult dele. Até o momento que você achar com uma ult de 1.600, 2k de dano. No late game, hiper late game. E sobre o tamanho dele, quanto mais stacks que ele ganha quando ele come as pessoas, ele aumenta o tamanho dele, que aumenta também o alcance disso aqui, querendo ou não, com espetos maiores. Mas não tem relação necessariamente de HP com o Vorpois Pikes. Então, no caso do Shogar, é um ótimo buff, o buff também é um campeão muito forte. A Mumu. Esse aqui é estranho, porque o buff, na verdade, o Mumu, ele estava muito forte na jungle, por incrível que pareça, para o solo kill, e estava muito forte como suporte na época do Mundial. Mas ele não gostou das mudanças. Campeão suporte, tanque, não ficou fraco, mas não aproveita, do mesmo jeito, os itens. Porque qual é o item forte de tanque, o mais forte de todos? É o Jack Shaw. Mas, para você fazer isso em suporte, tem que ser que nem o gameplay de Zach suporte que eu postei aí no canal. Você tem que estar muito forte. Geralmente, você vai preferir os itens mais baratos. A diferença, ó, tudo eu vou mostrar a informação para vocês irem pegando. Se você pega o Jack Shaw, ele é um item de 3,200, não é? 3K. 3,200 é o coração de aço, que é bom até para a gente mostrar aqui, ó. Então, ó, olha a diferença dos itens que são itens que a gente considera de suporte para os itens que não são. Cadê o rato seu aqui? Os dois itens que a gente considera de suporte, que é o da Leone e da Diana, né? Que é o Solari e o Munari, são itens de 2,500 de custo. 2,500 de custo é muito fácil para um suporte pegar. Ele pega cedo, ele tem esse impacto na hora. E são dois itens que trazem impacto imediato, seja aumentando o dano do seu time, seja aumentando, diminuindo o dano do time adversário. Tanto o Jack Shaw quanto o coração de aço são itens caros. Coração de aço é um item de 3,200. Jack Shaw é um item de 3K. Aí você fala, ah, mas é 500 de gold. Ah, mas é 700 de gold. Para o suporte isso dá diferença. Só que quem joga de suporte sabe, esses 700 de gold, se você não pegar a kill, ele não vai ser fácil de você conseguir acessar. Então, nesse caso é por isso que eles não fazem em sua maioria esses itens, a não ser que você fique muito fidado. Então no caso do Omumu, aumentou o crescimento de vida máxima dele de 839 para 100. É um bom aumento. No final do jogo dá bastante. O custo de mana do Q dele aumentou, o que é estranho, mas deve ter uma compensatória ali na frente. O dano do E dele, dano base, diminuiu no early, aumentou no late. Então ele começa com menos 5, fica igual ao nível 2 e chega no máximo, no 200. Isso aqui é relevante, porque você fica com o E muito tempo nível 1. Porque você upa mais o Q. Você vai gastar mais mana com o Q também. Então ele tem que ter o buff dele. Só HP, vamos ver. O dano do W por segundo foi de 12 até 28, mais 1 a 1.6 de vida máxima do cara. Para 12 até 28, mais 1 até 2% da vida máxima do cara. Nossa, que mudanças estranhas. Essas mudanças aqui, claramente, são para o Omumu Django. Eu não tinha prestado atenção na mudança, mas o que eles fizeram relativamente? Eles aumentaram o HP por level dele. O Q está com mais dano, o E escala um pouco melhor e o W escala muito melhor da vida máxima do alvo. Isso claramente é feito para o Omumu Tank Jungle. Quer o Omumu suporte, provavelmente você não vai upar o W. Por quê? Porque você quer a utilidade do Q e você quer a mitigação de dano do E. Você não quer upar o W. E se você não upar o W, ele fica igual. Então claramente, o buff sair do Omumu Django. Claramente. Então a gente tem tanto Sion, Shogar e o Omumu Django sendo os tanques buffados. O Kayin das Sombras, que no Meta Tank obviamente vai ter mais dificuldade, diferente do outro Kayin, que é o Kayin vermelho, que está se dando super bem. O dano da passiva dele de 8% a 30% para 13% a 40%. Isso aqui é um buff gigantesco. Lembrando que no caso do Kayin azul, imagina que ele continua causando dano suficiente para matar um carry. Só que ele não tem tanta facilidade no Meta do Tank lutador. Então quando você pega a passiva dele e aumenta de 8% a 30% para 3% a 40% de dano da passiva, você entrega muita coisa para ele. E o aumento de cura do E dele de 35% para 45%, que é uma coisa bem mais contida. Isso aqui você não vai sentir tanto. Agora, essa mudança no dano vai ser muito sentida, principalmente contra o carry. Você já estourava o carry, você vai estourar ele com certeza. O Zack é um caso engraçado, a taxa de vitória dele também está a uns 47%. No entanto, para mim, o Zack é um campeão que é um hidden ou apelha esse patch. Sinceramente, ele é um dos melhores usuários do Jack Show. E o Zack e os tanques vão ser buffados duas vezes esse patch. Eles vão ser buffados diretamente, como vocês estão vendo aqui, e vai ter um buff na capa de fogo solar mais para frente. Então no caso do Zack, a passiva dele, a cura dela foi de 4% a 6.25% baseado no ranking do R, HP máximo, até agora vai ser 4, 5, 6 e 7. Gente, isso aqui é um buff gigantesco no Zack. Por quê? Primeiro, porque os valores médios, tirando o nível 1, estão melhores. Segundo, porque não é necessariamente relativo, eu vou voltar no Mokai, não é necessariamente relativo a... ainda continua relativo, né, ao ult dele, mas como é uma coisa que ele vai pegar várias vezes, os aumentos pequenos não necessariamente são relativos ao valor que você está vendo aqui. E sim, são valores muito maiores, porque vão ser da vida dele e vão acontecer várias vezes. Renondado pra cima, sim, renondado pra cima, mas é um arredondamento muito bom. Por exemplo, 5.5% eu renondar pra 6, 6.25% você renondou pra 7, não foi pra cima. Não foi muito pra cima, entendeu? Deveria ser pra baixo. São valores que, no caso do Zack, como você pega várias vezes as passivinhas dele, você vai ter muito mais benefício pra isso. Então, isso aqui é uma mudança bem boa. O Q dele? Foi de 3 a 9 de cooldown pra 14 a 8. Isso, na verdade, é um nerf no primeiro... Não, isso aqui é só um buff, meu Deus. Nossa, é 15 a 9 pra 14 a 8. Isso aqui é um mega buff. Não, peraí, não é possível. Isso é muito bom pro Zack. Um segundo de colar no Q dele é muito relevante. Dano do Q. 40 a 100. 40 a 100, só que agora estaca com 4% da vida máxima do Zack ao invés de 2, 2,5. É, rapaziada, isso aqui claramente é uma coisa que muda o playstyle. O que que acontece? O Zack tem 2 playstiles possíveis. Você pode upar o W ou o Q. O que se faz geralmente? O mais comum é upar o W. Tipo, você faz E, W, Q ou E, Q, W. Qual que é a diferença? Você vai upar o Q primeiro, antigamente, quando você precisava de mais controle de grupo. Se você tinha um jogo onde você queria usar mais o W em tanque ou não precisava tanto de controle de grupo, você upava o W e você dá um pouco mais de dano. Claramente, agora você vai querer upar E, Q e W. Não tem porquê. É um buff muito grande na skin. Isso aqui muda realmente o o gameplay. E é muito bom. No caso, especificamente do Zack, como eu falei, eu já acho que ele é muito forte. Maokai seguiu uma ideia mais ou menos parecida com a do do Al Mumu. É engraçado, porque você vê o Maokai top de coração de aço e o Maokai suporte ainda com as builds antigas, né? E o Maokai suporte deu uma taxa de vitória segurando uma taxa de vitória boa. Maokai top que estava sofrendo mais. Colocou o Maokai aqui, porque o cara gosta de gatinhos. A cura passiva dele foi de 4,34 para 4 a 10% da vida máxima. Então, então, peraí. Acho que tem algo errado aqui, né? 4,34 para 4,10% da vida máxima. Ah, tá. Não, perdão. É 4,34 de valor base mais 4,10% da vida máxima dele baseado no nível. Entendi. Agora vai ser 4,34 mais 4,12% da vida máxima dele. Entendi, 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 entendi. Então, ele segurou um pouquinho mais de late game, mas é igual no early. O dono do monstro da selva foi de 80, 160 para 120 a 200, para facilitar o clear dele nesse novo meta. O dano do Q dele, em geral, aumentou de 65 para 245 para 70, 270 com o mesmo scale. Então, assim, não são nenhuma, talvez seja de mudanças mais fraquinhas de todas aqui. Exatamente porque após o malcai suporte, acredito eu. São os mais fraquinhas. Não vejo tanta diferença aqui. Acho que as do Sai é um grande, show bem grande. Do Zeke muito forte, não muito. Eu vou pular o TK de propósito, tá? Já volta nele. Malphite, que é outro desses tanques problemáticos, o W dele, na verdade, eles querem dar ênfase no dano do Malphite, e não na tancosidade dele. Então, o W dele dava 30,90, agora vai dar 30,90, só que vai escalar 5% a mais com o Armor. Mesma coisa, o cone do W dele, não só o Hit, vai escalar também esse 10% a mais com a armadura. O que é muito legal, porque quanto mais armadura você tem, mais dano você causa, que é a identidade do Malphite. E o dano do E, que é o socão no chão, também vai escalar 10% a mais com a sua armadura, e vai ter um dano base aumentado. Tanto do cone, na verdade, o cone do Malphite aumentou o dano base em 5, e o E dele aumentou o dano base em 10, sendo que aumenta até um total de 30 no último nível. Resumindo, o Malker ganhou dano base no W e no E, e ganhou o scaling de armadura maior em todas as duas spells. É, 5% de armadura acaba sendo bastante. Acaba que isso aqui vai dar um no final do dia o Malphite Tank vai causar muito mais dano. Hoje em dia, as pessoas ainda buildam o Malphite Tank, mas preferem muito mais builds híbridas, e eu vejo mais o Malphite AP do que o Tank, contrariando o que está aqui. Obviamente, as pessoas já upam o E como segundo skill, lembrando que o Malphite tem uma facilidade. Uma coisa que quem é o Malphite está ligado, é que você pode upar literalmente qualquer uma das skills dele primeiro. Por exemplo, se ela não é matchup contra o melee que vai trocar com você sem parar, você pode facilmente o pau W primeiro e abusar disso. E ter esse W com maior dano base no cone ajuda muito. Então, em geral, isso que é uma mudança muito boa para o Malphite, não é nenhum overbuff. Agora vamos para o buff mais perigoso do patch. Presta atenção, você arruma na cadeira, pensa, toma uma água que eu vou fazer aqui agora, porque eles estão querendo fazer o TK ser o mago. Então, vamos com calma. Então, sobre o sapão também quente, TK. Mago foi exagero, mas querendo você ser um Bruiser AP. O que acontece? O TK está sendo um problema muito complicado para Hitom Gomes. Eles não conseguem achar necessariamente qual que é o nicho do TK. O que ele deveria ser? O que o TK era inicialmente? Era um suporte, né? Depois virou um top lane, né? Nunca mais virou suporte que as pessoas só com cena que estavam jogando. Então, eles decidiram dar uma identidade para ele mais relativa ao AP. E é isso que vai acontecer. Vem comigo. Dano da passiva, 8 a 60. Manteve, só que agora ele vai ter um scaling de 2% por 100. Perdão. O dano da passiva que ele dá na linguada ou no auto-ataque, né? Vai ser amplificado em 2% de AP por 100 de bônus HP. Então, tenta entender o que está acontecendo aqui. Se ele tiver 100 de bônus HP, ele tem um scaling de 2% de AP nessa passiva dele aqui. Se ele tiver 1000 de bônus HP, ele tem um scaling de 20% de AP. Esse valor vai chegar num valor alto por causa do coração de aço. Então, assim, o valor da passiva dele, o dano que ele causa passivamente, vai aumentar bastante com AP. E ainda é baseado no HP. Isso aqui é bem legal para ele. Se fosse só isso aqui, estava, ó, incrível, né? Mas vamos lá. Ele também vai, normalmente, ele vai ter, provavelmente, um AP dos mortos-vivos também. APRATIO do Q foi para 100%, que é um dos APRATIOs altíssimos para uma skill spamável. E o quanto de vida perdida que você vai ganhar se curar foi de 3 a 5 para 5 a 7%. O W, agora, vai ter um APRATIO de 125%, que é um completo absurdo. Lembrando que o W é a skill que você desce e sobe no cara. Já tem um dano base muito alto. O E dele, que é o escudo, vai guardar de 13 a 45 para 40 a 50%. Agora vai ser 15 a 47 e 42 a 50%. Eles melhoraram bastante tanto o que ele está sozinho ou como aliado, porque é assim que o E dele funciona. O escudo é maior quando está próximo do aliado. E a porcentagem de dano por vida em porcentagem de AP, do R dele foi de 5% por cento de AP para 7% por cento de AP. Isso aqui, eu vou só fazer, a gente vai fazer o... um cálculo já já. E a duração do escudo dele era 2.5 segundos depois do devaur acabar e agora é um escudo infinito, mas decai por 200 por segundo depois do devaur acabar. Então o escudo dele dura muito, muito e vai caindo o valor fixo e não por tempo. Isso aqui é bom porque às vezes ele gerava um escudo tão grande que o 2.5 segundos não dava tempo do cara atirar. Tá. Só vamos fazer uma conta rápida aqui. Se o TK tivesse 500 de AP, 500 de AP, ele vai ter... Vamos supor que ele tem 500 de AP, eu vou jogar aqui que ele tem 500 de bônus de AP também. se ele tiver 500 de bônus de AP, ele tá com 10% de AP. Então quer dizer que ele vai dar mais 50 de dano na linguada dele. Porque ele não existia. Ele só ganhou. Toma 50 de dano na linguada no auto-ataque. O Q dele, do nada, ganha também. Eu falei que é 500, né? Do nada ganha também. Esse aqui é menos porque ele vai ganhar 10%, então vai ser 50. Não é tão pouco, não. Ele vai ganhar 50 de dano na passiva, 50 de dano no Q, 25% aqui. Eu tô falando de 50, então 55... Vou colocar 12 só pra ficar. É 12? Deixa eu ver, não. 5, 5 vai ser 10%. 10, 12 é... Vou colocar 12 só pra arredondar. Ele vai ganhar 12 de dano aqui. 120... Não! Que isso, 12 não. Tô ficando maluco. Não, tô falando certo que era 500 de AP, né? Não, 125. Eu falei 12, mas eu não fiz a conta certa. 125, então ele vai ganhar, como se ele estivesse ganhando 50 de dano na passiva, 50 de dano no Q, 125 de dano no W, e 2% por 100 de AP. Eu falei que era 500, então ele tá ganhando mais 10% de dano na vida do cara. Eu fiz isso com 500 de AP. Sendo que ele pode chegar até mais, né? Ele pode ter uma Nashor que vai aumentar ainda mais o dano dele, pode ter um Rabadon que vai multiplicar isso. Assim, o que eu imagino que as pessoas vão fazer? Vão testar builds estranhas que beneficiam tanto de HP quanto de AP. Por exemplo, o Bastão das Eras. Porque o Bastão das Eras é o item que vai entregar o melhor dos dois mundos pra ele, e como ele tem cura própria no Q dele, ele vai ficar jogando HP de um lado pro outro. E você não precisa, hoje em dia, diferente do que estão falando no chat ali, você não precisa de buildar só AP. Você pode buildar itens que dão vida e AP, por exemplo, o Abraço Demonico, o item que dá vida e AP. Você vai ter, como eu falei, o Bastão das Eras que dá vida e AP. E assim por diante, você tem muitos itens que trazem esses dois. E, óbvio, você pode fazer um coração de aço, você tem que ver qual que é melhor, se é o coração de aço ou o Bastão das Eras. Então, enfim, os três, quatro primeiros itens aqui, com certeza vai dar pra fazer uma coisa híbrida legal no TK. Com certeza vai sair uma build nova disso aqui, gente, vamos ficar de olho e eu vou trazer pra vocês assim que sair. Nos nerfs, a Yumi, o coral da passiva dela foi de 14 a 6 pra 18 a 6. Isso aqui é um nerf gigantesco na lane phase dela. E, querendo ou não, é a partir da passiva dela que ela consegue recuperar mais mana e ter o escudo. Então, quatro segundos é muita coisa. Novamente, nerfando a Yumi no momento que ela é mais fraca. que é na fase de rotas. Deveria ser pelo menos. E a duração do R dela, do root, foi de 1.35 pra 1.25. Rapaziada, isso aqui é realmente muito grande. Por quê? Porque 1.35 era tempo suficiente pra você conseguir executar um adversário e você tem que pensar que o adversário ele vai tentar na cidade. Até na cidade ela nunca teve tão presente no jogo como tá agora devido ao novo dragão Kintech. Então, é bem complicado você diminuir o tempo de cooldown. Teria que ter na cidade no patch da jungle, no dragão Kintech, nos itens, nas runas. Então, você nunca vai tomar 1.35. Já era pouco. 1.25 vai dar menos de 1 segundo na maioria das vezes. O que é muito pouco pro duração do root dela. Isso aqui é um nerf muito grande de Yumi. eles querem tirar a Yumi do competitivo do começo do ano. Sindra, o dano do W dela foi de 15% mais 1.5% de AP pra 12% mais 2% de AP. Então, ela perdeu o dano bônus early no W dela, mas ganhou um pouco mais de scaling. Provavelmente, aqui, isso aqui vai... Então, é matemática fácil, né? A partir do momento que você tiver com 2% por 100, com 200 de AP, você já tá melhorando isso aqui. 200 de AP já tá melhor. O quanto de AP o ratio do é dela de 1.55% pra 45%, o colão do é aumentou de 15% pra 17%. Então, só tem nerf aqui. Tem muita gente falando que a Sindra pra competitivo tá rida em AP quando voltar ao competitivo. Eu vejo bastante pro player falando isso. Eles estão ainda dando a evitar isso também. Mordekaiser Jungle tá um completo absurdo, tá com mais 53% de taxa de vitória. A passiva dele proca em todos os monstros, só proca nos monstros grandes. Eu falei isso na minha live. antes de ler isso aqui. Que eu achava muito estranho a passiva dele proca em monstros pequenos. Que eu achava que não fazia nenhum sentido. Isso muda alguma coisa? Não muda nada. Juro por Deus, não muda nada. Isso aqui não muda nem o clear, só você vai ter que pensar pra fazer. Mas isso aqui muda pouquíssimo do como o clear dele vai ser. O que realmente muda é o dano da passiva dele em monstros, que tinha um cap de 180 em todos os níveis, agora tem um cap de 28 a 164. Isso aqui deve reduzir a capacidade de clear dele loucamente. Chivana, o dano on hit do E dela foi de 33.5% da vida máxima do cara pra 3. Não muda muito, Chivana tá muito forte, muito, 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 muito forte. Trandall, o ataque speed base dele foi de 0.67 a 0.6. O dano do E dele baseado na vida máxima do cara 20 a 35%, 20 a 30. Trandall tá forte, não necessariamente porque ele era um... Ah, uma coisa legal que eu vou falar do Montecais, já volto lá. O dano tá forte porque realmente ele era um campeão contra o Meta, o Meta tem muito tanque, quanto mais HP você builda e mais stack de HP como por exemplo coração de aço, melhor se dar o Trandall, né? Então eu olhei um pique de resposta pra muita coisa aqui. Então, disse que ia dar um nerfzinho, mas não muda muito, continua sendo um pique de resposta bom pro Meta. Especialmente porque nos níveis iniciais a diferença é pequena. Lilia, dano do quê? Dano base diminuiu em 10 nos níveis iniciais, no late game diminuiu até 30. Lilia realmente tá muito forte, isso aqui é um nerf gigante, mas eu acho que ela continua forte por causa do dano da passiva. O dano do quê dela base não é o mais importante hoje em dia pra ela, é muito mais o dano da passiva, do abraço, etc e tal. Voltando no Montecaiser, uma coisa interessante que o pessoal falou no chat ali, que eu tinha anotado na minha stream também, é que antes você dava EQ e procava por causa do monstro pequeno, que a passiva tava procando em todos os monstros do campo. Eu até achei isso muito estranho, por fazer com que você procava essa passiva muito rápido. E não vai ser mais assim, vai ser só no monstro grande que você vai ter que dar um auto-ataque. Mesmo assim, essa parte aqui é a menos importante. A parte mais importante é a segunda. Diminuir o dano, o máximo de dano que você dá nos campos muito. Você nunca vai dar o que você dava antes, né? Ajuste campeão, isso aqui dá um vídeo à parte. Agora vamos pra capa de fogo solar. Custo de combinar, 1.000 a 900. O custo total, 2.800 a 2.700. A vida, 400 e 500. Então isso aqui é só a buff de todos os lados. É um buff no custo, que ela ficou 100 mais barato. Um buff na vida que ela dá que é 100 a mais. E obviamente que esse é um item que vai fazer uma parceria gigante com quem? Com o Jack Show. A build, as builds do Jack Show, gente, a gente já falou aqui no canal, elas são muito boas quando você tem o Jack Show como segundo item. Por quê? Porque o Jack Show é o primeiro item e ele não te entrega muito pra fase de rota. Mas, por exemplo, uma capa de fogo ou uma hidra raivosa que o pessoal tava fazendo antes ou qualquer item, um abraço demoníaco antes do Jack Show faz com que o Jack Show segundo item tenha muito valor. Então, a capa de fogo provavelmente vai ser um dos primeiros itens mais quentes, literalmente, pros tanques aí que vão voltar a dar atenção pra esse item que já tá forte. Lembrando que a gente tem um tanto de buff em tanque aqui em cima, né? então vai na mesma direção. Em compensação, a hidra raivosa que é possivelmente o item mais forte do jogo vai tomar um nef. O omnivamp dela de todos os stacks foi de 4% pra 0 e o splash damage foi de 60% a 30% pra 50% a 25%. Então, eu achei estranha essa mudança porque se você pega a hidra raivosa aqui, ó, o que acontece? Ele coloca que o stack máximo, né? E coloca que o stack máximo não tem mais os 4%. Só que ele não tirou o omnivamp dela de 9%. Então, assim, gente, isso aqui diminui a força da hidra? De fato, diminui, mas ela continua dando omnivamp, tá? E a 9% que é um valor bem significativo. Tipo, tudo bem, você ter 13% era muito? Era. Mas, não importa. Tipo, nesse caso específico aqui não importa. Por quê? Porque você vai continuar rushando o item. Ele ainda tem um custo-benefício muito bom. Estacado. Por mais que vai ser diminuir, né? Porque você não vai dar tanto omnivamp. Ainda vai ser tipo um 109%. Ainda vai ser um custo-benefício muito bom. O que a hidra faz é que ela ameniza certos problemas porque ela te dá wave clear, push e sustenta. além de facilitar o seu jogo em geral. Ela cobre fraqueza de muita champion. Então, assim, perder o omnivamp dos stacks é forte, é um nerf forte. Perder um pouquinho do splash damage, que é 10%, também é um nerf forte. Mas, em geral, o item é tão, tão over-tuned que provavelmente as pessoas que estão fazendo vão continuar fazendo. Eu acho que alguns casos que estavam muito over-tuned, tipo, eu estava vendo Silas fazendo hidra raivosa primeiro item, acho que esses aí não. Mas, Rengar, Fiora, essa galera toda vai querer continuar fazendo a hidra, pequeno ou não, mesmo sem stack, o item é muito bom. Já te entrega os três status interessantes, o push de wave, barra wave clear, e o omnivamp, que é um status raro de se ter hoje em dia. Rapaziada, tanto o gastagem de outro mundo, quanto principalmente os ajustes da jungle vem amanhã, no vídeo de amanhã. Então, fique ligado, ele deve sair mais ou menos meio dia ou uma hora, se não der certo. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado, um beijo, um abraço, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.